Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou advogada, especialista em direito digital e hoje vamos conversar um pouco sobre o caso Robinho, que infelizmente não foi tratado pela mídia da forma adequada, ou seja, não houve exposição dos fatos e realmente a pressão ocorreu pelas pessoas nas redes sociais. Mas vamos lá. Robinho foi condenado pela justiça italiana porque ele e um grupo de homens violaram sexualmente uma mulher albanesa que estava completamente embriagada, perfeito? Esse processo houve uma condenação em primeira instância e agora o tribunal vai julgar este caso. Da mesma forma que no Brasil, a justiça italiana sim tem diversas instâncias, mas a grande questão que nós precisamos tratar é quando veio à tona os áudios e isso não está em segredo de justiça, onde eu já dou um alerta, tá? Se você não consegue ouvir, nós vamos falar aqui sobre violência sexual, se você é sensível em relação a isso, por favor, não, pare de assistir, tá certo? Então, só para a sua proteção, se você realmente é muito sensível. Eu sou, mas na qualidade de advogado a gente muitas vezes precisa superar tudo isso, pra quê? Pra trazer educação pra todos vocês. Esse canal realmente ele tem um cunho educacional e informativo, tá? Ninguém aqui quer jogar pedras em ninguém, mas é muito importante que a gente veja esse áudio, tá? Antes de sair defendendo ou acusando o Robinho, veja esse áudio, onde ele fala que o amigo pergunta você, mas você transou com ela? E ele fala, não, não, ela estava muito bêbada, eu só coloquei o meu pênis na boca dela. Então, isso é inconcebível, queridos, isso é inconcebível, tá? Isso é estupro, isso é 213 do Código Penal, tá certo? Aqui no Brasil. E a grande questão disso tudo é, quando uma pessoa está bêbada, tá? E você ou ainda faz sexo com ela, ou vaginal, ou anal, enfim, qualquer forma, ou ainda você passa a mão nela, se aproveita dela, né? Essa forma de violência sexual é considerado estupro de vulnerável, porque aquela pessoa, aquela mulher não teve como se defender. Ele mesmo disse, a mulher estava completamente bêbada. E a gente não coloca a nossa genitália na boca de pessoas bêbadas, tá certo? É isso que o direito brasileiro compreende, que é inadmissível, tudo bem? Dramático escutar, tá? Que o Robinho me diz, há todo tempo, que o grande crime dele foi ter traído a mulher. Ou seja, querido, esse foi só o segundo problema, né? O primeiro e mais grave é a violência sexual contra aquela mulher que estava embriagada. Ponto, tá? E outra coisa, não adianta falar, ah, porque era garota de programa, tudo isso aqui já foi superado, tá certo? Pela justiça brasileira, pela justiça italiana. Ou seja, se você faz uma violência contra uma mulher, ela sendo ou não garota de programa, querido, estupro, tá certo? Então, não adianta discutir em relação a isso. É muito importante dizer também, tá? Que a violência sexual perto do adultério não tem nem comparação, tá? Então, vamos lá, que até o adultério já foi até excluído do Código Penal, não é mais crime, ok? E muitas vezes o Robinho diz que não dá pra usar a palavra condenado, porque ainda não acabou o processo. Dá sim para usar a palavra condenado, porque ele foi condenado em primeira instância. O que existe é uma presunção de inocência até que tenha o trânsito em julgado, ou seja, que não tenha mais recurso nenhum. A hora que não tiver mais recurso absolutamente nenhum, aí sim você terá a figura do culpado. Mas, por enquanto, ele está condenado em primeira instância. É importante que esse papel de vitimização, principalmente daqueles que cometem violência sexual, é inadmissível, tá? Então, não adianta vestir a camisa religiosa, porque isso é ridículo, tá certo? Principalmente aqueles que se dizem cristãos, porque Jesus Cristo jamais iria admitir um absurdo desse, não é? Então, se você, qualquer que seja a sua religião, se você achar que é concebível que você coloque a sua genitália na boca de uma mulher bêbada, eu acho que em qualquer religião isso é inadmissível, tá certo? Então, a grande questão, mas voltando à questão jurídica, é achar que você está sendo perseguido, não. As marcas, muito pelo contrário, tá? Tudo isso só explodiu por uma única razão. O Santos foi, contratou o Robinho, depois de contratar o Robinho, que começou esse burburinho nas redes sociais, as pessoas exigindo uma posição, uma posição muito clara dos Santos que, aspas, né? Tinha uma, ah, violência contra a mulher, não admitimos. Ou seja, Santos, você cuspiu na cara das suas torcedoras mulheres, tá certo? Então, inadmissível. E aí as marcas começaram, e as pessoas cutucando as marcas. Parabéns pra todos que tiveram essa postura, tá? Porque as marcas que pressionaram o Santos, que estavam fazendo a egípcia, tá? Pressionaram e falaram, a gente não vai entrar nisso, ok? E foi realmente o mesmo caso do goleiro Bruno, tá? Que depois de matar a companheira, né? E dar os restos pros cachorros, agora caminha livre, leve e solto, graças ao nosso, que não tem ainda a reforma desse código penal, código de processo penal que tá essa porcaria. Então, nós temos isso, essa pessoa aí, pronto. E nos termos da lei, isso que é piada, não tem muito o que fazer. Então, voltando à questão das marcas. Temos que pressionar as marcas pra quê? Pra não admitir esse tipo de questão, tá certo? Sim, existe a presunção de inocência, ok. Mas a grande questão deste vídeo deixa muito claro. Faz prova contra ele mesmo. E esse vídeo não, desculpa, esse áudio, tá? Que foi uma interceptação telefônica autorizada por um juiz lá na Itália e isso faz prova contra ele, tá certo? Então, agora ele vai ter que explicar que Jesus é genésio, né? Então, o que realmente é inadmissível é que nós devemos achar que jogador de futebol tá tudo bem, tá fazendo sacanagem, ele é hétero, ele é rico, ele pode tudo. Não pode, não pode, tá certo? Não é não. E quando uma pessoa está bêbada, por favor, né? Não toque nessa pessoa, a não ser que seja pra colocar ela dentro de um carro e levar ela pra casa dela e colocar ela em segurança dentro da casa dela, tá certo? Não pra você molestar uma pessoa bêbada sexualmente. Isso é inadmissível, tá certo? Enfim, deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que fizeram as pressões, que pressionaram, desculpa, que fizeram a pressão nas marcas e vamos continuar de olho, tá certo? Porque o Santos não cancelou o contrato, ele suspendeu. Então, suspendeu não quer dizer que o contrato está recedido. Então, meus queridos, vamos continuar de olho no assunto. Por quê? Porque a violência contra a mulher não pode mais ser admitida. Nenhuma hipótese em nenhum lugar do mundo, tá certo? Muito obrigada. Eu não se esqueço de se inscrever no canal, tá certo? E deixou o seu joinha. Aí o YouTube entende que esse canal é relevante pra todos nós, tá? Vamos continuar trazendo aqui conteúdo educacional com bastante qualidade pra que você saiba que a lei é o que importa. Tá bom? Beijo a todos. Tchau.